O que é isso? Filma aí, vai lá. Vai lá, ita. Você quer ir na casa ali? Só tem putão aqui, mano. Só tem... Vai lá, moleque. Deixa eu dar um zoom nessa... Nessa anomalia genética. Hum, não vai ver esse aqui. Oooooooooh. É reportagem isso aqui, maluco? Você passa na frente da câmera? Não, 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 vai lá. Não, não, não. Vai pra lá, legal. Vai, mano. Joga ele no lixo, joga ele fechado. Vai, vai, vai. O bota, ele sai com dor, mano. Vai, bota. Vai, bota. O bota, ele sai com dor, mano. Ele sai com dor. Vai, bota. Vai, bota. Vai, bota. Vai, bota. Vai, bota. Tira o dedo da frente, cara. A gente tá pegando a pente. Ah, bota. Ah, bota. É a gente tá tudo no mundo, velho. Tá o casal ter em casa. Não, não. A gente tá guardando derrubina a carasca.